Fala time! Se você acompanha a gente aqui neste canal do YouTube, você já sabe que para conseguir sua bolsa 100% no mestrado, no doutorado, né? Ou até mesmo conquistar o seu estágio acadêmico remunerado ou pós-doc nos Estados Unidos, o e-mail para o professor americano é uma parte fundamental desse processo, tá? E aqui nesse canal, você já aprendeu como fazer o e-mail de sucesso. Você também já sabe que depois de algumas trocas de e-mail, né? Pode surgir oportunidade do quê? De uma entrevista, de uma conversa com o professor americano, tá? E você que está aqui não tem medo da entrevista porque aqui também tem vídeo, tá? Com técnicas, com ferramentas para você se preparar para essa entrevista. Bom, muita gente aqui do nosso time fazendo entrevista, sempre mandando feedback para a gente, né? E sempre bate aquela ansiedade depois da entrevista, né? Como saber que se eu fui bem na entrevista? Meninas, como que eu sei se eu fui bem na entrevista? Bom, eu, Monique, já tive várias entrevistas de possíveis candidatos para fazer mestrado, PHD nos Estados Unidos, tá? Já dei muito meu feedback na entrevista e já ouvi muito sobre o que os professores achavam desses alunos logo depois da entrevista, tá? No entanto, o aluno que está ali conversando com o professor, né? No caso, você, dificilmente você vai saber logo depois da entrevista o que o professor achou de você. Ele não vai te falar claramente o que ele achou de você, tá? Mas você pode procurar sinais de que você foi bem, tá? Você tem que se perguntar o que é um bom sinal em uma entrevista de pós-graduação. E aí é por isso que a gente veio aqui, né, te falar sobre quais sinais. Você pode ficar atento para descobrir se você foi bem ou não na entrevista com o professor. E é isso que a gente vai te falar aqui hoje, tá bom? Mas antes de começar, eu já preciso avisar a vocês, que eu sei como vocês são, que esses sinais que a gente vai discutir aqui, que são positivos, tá? Eles não são uma garantia. Não é a garantia de nada. Da mesma forma que se você não observar esses sinais ali durante a sua entrevista, não significa que isso foi um desastre, tá? Sempre existe exceções dos dois lados. Entendido, time? Bom, então você tá entendido aí, agora a gente vai falar quais são os sinais, alguns sinais que vão te falar que você provavelmente fisgou aquele professor americano e tá um passo mais perto de conseguir a sua vaga em universidade americana com bolsa 100% recebendo em dólar morando nos Estados Unidos. Vamos lá, time. Bom, o primeiro sinal, né, de que a sua entrevista realmente foi um sucesso, sua entrevista foi mais longa do que o agendado, né? Às vezes o professor te manda um e-mail, ah, a gente pode conversar ali 30 minutos, a gente pode conversar 40 minutinhos, a gente pode conversar uma hora, né? Às vezes no e-mail que eles marcam ali a conversa, eles colocam uma time frame, eles colocam que vai durar 30 minutos, que vai durar 40, então eles falam, ah, eu tenho um tempo ali, um tempo pequenininho, um tempo curto pra gente discutir rapidamente. E aí, quando aconteceu mesmo a conversa, né, durou mais. A entrevista estava marcada pra ser meia hora, né, e ficou ali uma hora. Significa que ele ficou interessado em você, né, ficou engajado ali naquela conversa, interessado no que você estava falando. Se o professor de cara bate o olho ali no futuro candidato pra ser pós-doc, pra ser estagiário, pra ser mestrado, doutorado, aluno de mestrado, doutorado dele, tá? Se ele já bate o olho e tem a sensação de que você não é muito adequado ali pro time dele, ele não é muito adequado pro departamento, tá? Ele não vai querer perder o tempo de ninguém, nem o seu e nem o dele, né, ele vai terminar no horário programado. Mas quando ele encontra um candidato que ele consegue despertar o interesse no professor, tá, naturalmente o professor vai gastar mais tempo pegando mais informação desse aluno, beleza, time? O segundo sinal de que realmente a sua conversa com o professor ali americano foi positiva, tá? A linguagem corporal, a linguagem corporal do seu professor americano foi positiva. Então isso são coisas pra vocês observarem ali durante o momento da entrevista de vocês, né? É, comunicação, né, essa comunicação, essa linguagem corporal, que é uma comunicação não verbal, tem muito peso, tá? O professor parece que tá engajado no que você tá dizendo, ele tá olhando pra você ou ele tá olhando pros outros espaços, assim, meio que parecendo que não prestando atenção. A gente consegue sentir isso mesmo quando a gente não tá tentando olhar esses sinais, mas se você tentar observar esses sinais, você vai conseguir saber muito mais, tá? Ele tá inclinado pra frente ou ele tá meio que largado na cadeira, tá? Ele tá sorridente, ele tá com um semblante mais feliz ou ele tá com um semblante de tédio, de que não tá gostando, tá? Os olhos dele estão engajados com você ou não estão, tá? É, claro, isso é mais difícil de perceber ou não entrevista com vídeo, tá? É, mas existem coisas como essas que eu falei que dá pra você observar, tá? Se ele faz contato visual frequente com a câmera, com o monitor, né? Se ele senta mais reto em vez de sentar meio se afundando, e o mesmo vale pra você, né? Você já assistiu o nosso vídeo sobre como se comportar durante uma conversa com o professor americano, então você não tá assim na cadeira. Você tá ereto na cadeira, uma postura profissional, tá bom, time? Então, observa esse sinal aí. Terceiro sinal. Sua entrevista foi boa com o professor americano, a conversa fluiu naturalmente. Mas, meninas, eu falo português, o meu inglês é muito ruim, nananana, não interessa. Tudo é questão de preparação, a gente já falou aqui que não é questão de inglês, é questão de preparação. Você se preparou e a conversa fluiu, tá? E isso vem muito mais do lado do professor, porque ele flui a conversa de forma natural. Uma entrevista nada mais é do que uma conversa, né? entre duas pessoas, uma conversa que vai e volta, que flui naturalmente, tá? Isso é positivo. Agora, se a sua entrevista fluiu mais como um interrogatório do que como uma conversa, aí já não é um sinal positivo, tá? Quando a conversa é educada, quando a conversa é amigável, indica que o professor não tava só interessado em você e nas suas credenciais ali, ele também tava se sentindo confortável com você, tá? Ele tá com um certo nível de conforto ali, o que é um sinal super positivo, tá? Então, observem esses sinais aí, mas ao mesmo tempo, estejam cientes que alguns professores e até mesmo alguns comitês de admissão, né? A gente sabe que pra mestrado e doutorado, pode ser que o comitê de admissão, em passos bem avançados, né? Conduzam entrevista mais estruturada, em que eles têm, sim, uma lista de perguntas que eles têm que te perguntar pra cumprir requisitos ali de diversidade no departamento. Então, se você estiver no processo mais avançado de admissão por um programa de mestrado, por um programa de doutorado, por um programa de pós-doc, se você estiver no processo mais avançado e realmente tiver uma lista de perguntas, isso não é um sinal 100% negativo, tá? Pode ser que exista mesmo uma lista de perguntas que devem ser perguntadas por questões de diversidade ali, cumprir os requisitos de diversidade do departamento, tá? Mas, via de regra, quanto mais natural, quanto mais fluida for a conversa ali com o professor, com o comitê, maior é o sinal positivo, beleza, time? Perguntas mais profundas. O que é isso, time? Quando os professores estão interessados, eles vão se aprofundar nas suas respostas, tá? Quando você responde uma coisa e ele pergunta algo já relacionado com aquilo, tá? Então, perceba esses sinais. Eles estão fazendo as perguntas mais profundas? Querendo saber mais do que você está dizendo? Querendo saber mais do que você está falando? Ou parece que ele só está ouvindo a sua resposta ali de forma obrigatória? Sem nenhuma reação, nem nada, tá? E se o professor estiver te pressionando para obter mais detalhes adicionais, não fica nervoso, não é que ele está te questionando. É um bom sinal, tá? Parece intimidante no momento, mas é um bom sinal. Agora, aqui, você que está aqui, eu preciso que você tome cuidado com uma coisa, tá? Se ele estiver simplesmente perguntando a mesma coisa, reafirmando a mesma pergunta, né? Existe uma diferença aqui. Um, é ele aprofundar na sua resposta. Dois, é ele voltar a pergunta lá do começo. É ele repetir a mesma pergunta. Significa que você não entendeu o que ele perguntou inicialmente, tá bom? E agora, vamos lá. Nosso último sinal de que a sua entrevista foi um sucesso. O professor americano, ele te vendeu ou a pesquisa dele ou o departamento. Ele te vendeu a pesquisa dele ou o departamento. O que significa isso, time? Vamos lá. Às vezes, é bem difícil de lembrar, né? Que as entrevistas com os professores americanos ou as entrevistas com os departamentos, né? Elas acontecem nos dois sentidos, tá? O professor, ele está avaliando ali se você é um good fit, se você é adequado para o grupo de pesquisa dele, para o departamento, né? E você está coletando informações para ver se você quer ir para aquele lugar, quer trabalhar naquele grupo de pesquisa, quer fazer a sua pós-graduação ali, quer fazer o seu estágio acadêmico ali, se ali é o lugar que você quer fazer o seu pós-doc. Você também está coletando informações. Então, se o professor começa a falar sobre as oportunidades de crescimento que existem no departamento, que existem no grupo de pesquisa dele, vantagens de trabalhar com ele, começar a explicar a pesquisa dele, né? Para você de forma mais detalhada e falar das vantagens da pesquisa dele, como a pesquisa dele vai mudar o mundo, tá? Falar da cultura do departamento, de como a universidade é muito boa, fazer elogios ao grupo ali de pesquisa dele, elogios ao departamento, né? De falar que tem oportunidade para congresso, oportunidade de publicação. Isso é um bom sinal, é um sinal de que ele quer que você se empolgue com o grupo de pesquisa dele, né? Ou que você se empolgue com o departamento e que você escolha aquele departamento, aquele grupo de pesquisa, tá? Também observa se eles te perguntarem se você está procurando outros programas, né? Você está à procura de outros grupos de pesquisa. Pode parecer que uma pergunta é meio inconveniente, né? E você não sabe, às vezes, muito bem como responder. Mas isso é um sinal positivo. Ele quer avaliar o quanto ele precisa te pressionar para você escolher aquele programa ou escolher o grupo de pesquisa dele, tá? Então, isso é sinal positivo. Time, espero que vocês tenham aprendido os sinais, tá? Aqui nesse vídeo. Conta aqui para a gente qual sinal você já observou, qual você sabia e qual você não sabia. Se você não segue a gente no Instagram, corre lá no nosso Instagram, arroba phd, nos eua. E conta para a gente também o que você achou desses aprendizados. E aí E aí E aí